Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Chocolate com Pimenta, capítulo 27. Ana estranha a ausência de mocinha. Olga confessa a Bárbara que está provocando Danilo para obrigá-lo a casar. Danilo garante a Guilherme que nunca vai se casar. Mocinha percebe que há algo estranho em Bernadette. Margarido afirma que Timóteo é muito grosseiro. Bárbara pede que Márcia ajude a descobrir quem é a amante de seu marido e ela concorda. Mocinha garante a Jezebel que sua filha tem um problema, mas ela não lhe dá atenção. Os cachorros de Ana, Francisca e Danilo namoram deixando os dois desconcertados. Epaminondas diz a mocinha que desconfia que Cândida seja mãe de Bernadette. Ivete aconselha Vivaldo a não se envolver com Márcia. Vivaldo oferece uma carona para Márcia que afirma para ele que sua família é muito chique. Carmen se pergunta se vender a fábrica é a melhor solução para Ana. E aí Não, mas Jaira